Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha da saga aqui no canal do Zang Dessa vez não fazendo em live, então na ultima parte temos esse exército aqui do Malagor Que surgiu aqui em cima da nossa província, declarou a guerra no nosso vassal Nós decidimos não participar até descobrir onde ele estava e agora sabemos onde ele está Então é bem arriscado aqui a situação agora porque se eu declarar a guerra nele Ele pode acabar emboscando meus exércitos Bom, de qualquer forma o exército aqui do Gorfeng está pronto Eu acho que valeria o risco de a gente tentar ir ali para o negócio de comércio e tentar defender Ou esperar para ver se a gente consegue emboscar ele aqui Vamos fazer o seguinte, na verdade eu não sei o que eu faço Espera aí, vamos mexer os outros exércitos primeiro Ih, apareceu outro aqui, o Morgor Só melhorar, né Como eu já disse em live, definitivamente a próxima gameplay eu vou desmarcar a invasão dos Homens Fera Porque não dá, né gente Sinceramente, foi só isso a campanha lá de Bastoni Aqui também, se eu não tomar cuidado vai ser só isso Vou trocar aqui essas duas Ah, troquei duas unidades e tomei 19 de penalidade, por quê, né Mas, enfim Tá, aqui no tronão eu já poderia melhorar também para pegar as aranhas Mas que até que seria interessante É que com um exército sozinho dele eu não consigo bater no Malagor Eu ia precisar de todos para ter certeza que eu ia eliminar ele Então vamos fazer o seguinte, ó Porque se ele atacar e devastar, ou se ele atacar e... E ficar lá... Se ele devastar ele vai ter que ficar parado, né, de qualquer jeito Então vamos tentar só chegar perto o máximo possível com os três exércitos aqui Para que a gente consiga atacar ele no próximo turno Eu sei que tem outros exércitos escondidos nessa região aqui Mas para eu achar ele atacar Eu ia ter que declarar guerra nele Então, como eu não vou fazer isso agora A gente, por enquanto, não vai conseguir atacar ele Melhor isso aqui também Isso daqui Vamos defender as cidades aí A Katarin estava lá fazendo o cerco Na nossa cidade de Talabirray, né Com o Gríngor Dá até para bater nela aqui Então, toma aí, para o exército inteiro Portadora da Ruína para o Gríngor dessa vez Ele está aqui só para defender Talabirray mesmo Coloca o Berrante aqui Melhor isso para um voado Pode melhorar Na verdade, a Corgazine já está melhor Pode continuar subindo aí o exército do Globo na Aranha Espero que só porque eu saí dali não venha agora o... Na verdade, o Lockhorn sai primeiro Não venha aquela facção da Bretonha para atacar Melhor a Karakiazer Com essa daqui, pode tirar agora Já podemos pegar gigante Gigantes É... Eu estava torcendo para o Durtho pegar ali a cidade de Altdorf Mas acho que ele não vai pegar não Então vamos pegar Piteldorf primeiro E se aquele exército do Morgor não atacar Piteldorf antes da gente né Senão a gente pode ir para Altdorf direto Aí a gente pode ir lá e conseguir uma pilha de cocô gigante Eu estou fazendo esse aqui sem ser em live Porque eu acho que na situação atual A campanha do Asag Para fazer vídeo normal está mais fácil do que fazer a campanha do Borremond Porque a do Borremond é só perseguição de uma esfera live inteira Então leva tempo Senão vai dar muito vídeo do Borremond só perseguindo uma esfera Não que já não tenha dado né E eu não quero isso Eu quero tentar resolver o maior possível lá Embora não pare de ver uma esfera Então não vai resolver nunca né E a gente já viu também na última live do Borremond Que a batalha final não está funcionando para a facção pequena Que é uma pena Aí eu já também não sei se é a bug daquele mod do Overhaul da Bretonha que eu uso Já que bugou o Cavaleiro Verde Não tem como saber Mas apesar dos bugs e apesar dos apesares É aquele mod até que é bem interessante Mas eu não vou usar ele na minha próxima Campanha de Bretonha não Tem uma coisa que me deixou mais triste Foi bugar o Cavaleiro Verde Chegar no Morgan a gente vai desacelerar aqui Ok Ok Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai realmente decidir atacar Teve colhões Sem dúvida Tá O outro exército está escondido aqui Caçar esse segundo exército vai ser a parte mais difícil Mas talvez a gente consiga interceptar com as cidades Agora com o Warfang ganhou o A Nossa O que ele está com muito saque Muita coisa Tá Então esse exército aqui Do Shrek Não vai ter para onde ele recuar aqui né Convenhamos Tem exército de todos os lados Mas vamos ver se a máquina vai conseguir arranjar um jeito ainda Se ele fosse recuar eu preferia que fosse para esse lado aqui Na verdade ele vai conseguir recuar sim Porque a gente não consegue se movimentar aqui Só se eu colocar toda essa galera aqui em cima Aí eu ataco aqui Declaro guerra Ótimo Não teve como recuar Coloca tudo isso aqui de volta Ainda assim a resolução automática está bem a favor dele Com tudo isso aqui que a gente está atacando Vamos matar isso aqui Agora é questão de Achar aqueles exércitos que se escondeu aqui Mas deixa o Shrek fazer isso para mim O Shrek já lutou bastante desse lado aqui Essa galera vai para o outro lado agora Põe a presa vermelha aqui A presa vermelha é uma enorme espada serrilhada Tão pesada quanto um Squig das cavernas imenso Ou um Goblin Corfeng nem tanto consegue empunhá-la com facilidade Tá, ele dá uma explosão Interessante Esse Shrek é um Goblin aqui Deixa ele com uma aranha Esses exércitos aqui Já que não vamos usar mais para nada Vamos fazer ele se matar lá em Outdorf Que deu certo pegar aqui o Malagor Antes que ele causasse maiores danos Poderia pular para o outro lado aqui já Então vamos fazer isso Seria até melhor para a gente já chegar mais perto Melhor isso aqui O que mais falta é colocar aqui Negócio do Goblin Nossa Pedras E Catapula a Perdição Acho que só né Ah, eu do Squig também Tá, Asrag Com o que você construiu agora de exército Que é o que estava faltando Vamos pegar aqui Piteldorf Vamos bater no Franz Esse exército de Rex Guarda Que acabou por derrotar o Shrek Obviamente que ele não vai derrotar o Asrag Começamos com 10 centros de magia Dá para tentar pegar um pouquinho mais aqui Tá, agora a gente vai testar Essas catapultas da Perdição aí Elas são bem fortes Porque elas são bem precisas Tipo o Canhão do Calda Elas conseguem guiar os tiros Então Vai ser de extrema utilidade Nessa batalha Arqueiros do Goblin da Noite Podem ficar aqui Meus Javaleiros Fica de um lado aqui só Vou deixar dois Trolls desse Caso precise de alguma coisa Asragas fiquem aqui Arqueiros sem modo escaramuça Tudo certo Vamos esperar eles irem para cima aí Enquanto isso a gente vai jogar umas magia nele Pode começar a tirar os Goblins aí já Tem autorização A X guarda é até fraca com a Acho que isso vai se acertar aqui Essa magia com tanto de Cavalaria Na verdade nem tanto Os arqueiros deles gostam de ficar atirando em mim Quem que veio brigar comigo? Franz? Ah Franz com apoio de pistoleiro? Não né Se quiser vir sozinho a gente conversa Ainda com essa bola de fogo roubada Ainda com essa bola de fogo roubada Ainda com essa bola de fogo roubada Ok, vamos mandar aqui uma galera Para brigar com essa X guard aqui Já deu né Perdeu Franz Você pode até ser forte Talvez se você estivesse com o grifo eu tinha até perdido Mas É uma zaga né velho Tem que tomar cuidado agora para não perder ele também né Vem pegar essa galera aqui Atira nessa X guard aqui Dá para jogar um debuff aqui né Então vamos jogar Bom, os arqueiros você não morre Vê se você tacar eles Atrapalharam minhas catapultas Esses malditos Não só atrapalharam como talvez matem uma Essa gracinha acabou aqui Vamos pegar esses outros besteiros aqui agora Pode pegar aí a catapulta de volta Quase mataram o capitão do império ali Tem outro aqui para matar ainda Já já vou trazer o Opa, peraí, peraí Estão tirando na zaga Aí não pode A gente tem regeneração com a zaga Se a gente não apanha muito No caso se eles não jogarem Espingardeira em cima da gente Tá, jogamos zumbis aqui E agora a gente pode terminar de matar essa galera aqui Foco os arqueiros aqui agora Vou tirar a zaga daqui Porque chegou uma rix guarda Para atrapalhar Tanto que eu vou ter que jogar uma magia aqui né Dá a zaga que corre Cavalaria chata Para vocês podem vir só aqui no flanco Essa zaga provavelmente vai querer voltar A zaga voltou Tá, tá perdendo aqui Vou jogar mais um debuff aqui Enquanto a gente flanqueia toda essa galera aqui Agora só tem o Antdorf Correu Tem só um X-Guard ali ainda querendo brigar Correu Correu Vitória Foi complicado Porque rix guarda Vocês sabem como é que ela é resistente Mas deu tudo certo Ok, vamos ocupar essa região aqui também Assim a gente consegue emendar com todos os outros que a gente já pegou aqui Piteldorf Vamos colocar uma guarnição para você Esse aqui pode tirar Agora é ir até Altdorf Com os outros exércitos junto com o do Azag Não posso mais aumentar eles ainda Mas tem dois exércitos auxiliares indo até lá Grumburg daqui a pouco vai ganhar a guarnição também Tá, agora literalmente é só pegar o Antdorf que falta pra gente Acho que a gente consegue agora Ainda não movimentar nenhum ainda na real O que eu ataquei aqui É o do Shrek Já movimentei lá pra baixo Não precisa trazer o do Shrek não Já tem Shaman no outro também Só o Império não fazer confederação com outra facção do Império agora Que a gente destrói ele Se não Vai demorar um pouquinho mais Mas destruir o Império Pra gente agora Que significa construir uma pilha de cocô no Império Que foi até o que falo sugerindo em uma das lives Que falaram que ao invés de ocupar o Altdorf Era pra construir uma pilha de cocô enorme em Altdorf Então a gente vai chegar lá Vai pilhar Vai construir essa torre E devastar a região depois E aí a campanha das águas estará sendo encerrada finalmente Depois de muito tempo Eu odeio deixar a campanha aberta Olha o sustentando de vir fazer o Shrek em Talabirraia É a minha guarnição tá mais machucada lá Depois da resolução automática que eu dei né Então até que faz sentido Se perder Talabirraia eu não vou ficar bravo Porque o objetivo é destruir o Império Quando chegarmos com os outros exércitos aí Se der tempo de salvar o Talabirraia eu salvo Mas olha o tamanho do nosso Império Pé de Verde A aliança de defesa tá maluco Esse aqui vai pedir paz também né Porque tá todo ferrado Queria só que pegasse uma interceptação Ele não pegou e não mostrou o que eles fizeram Pra minha sorte Se não pegou e não mostrou o que eles fizeram Eu imagino que eles ainda estejam no mesmo lugar Escondidos Procriação de Javali A procriação de Javali não é só entretenimento para a plateia O objetivo é criar montarias ainda mais fortes Faz sentido Entretenimento da plateia Procriação de Javali Quem diria Então ele tinha vindo meio pra cá né Ele tá escondido aqui ainda Ou pra cá Sumiu beleza Sumiu da hora Agora o Feng vem pra cá Você vem pra cá Globina Aranha Entre em marcha Começa a ir lá pra Altdorf também A Zag vem vindo pra Grumburgo Pode deixar essas cidades aí Que agora elas se cuidam sozinhas Coloca aqui a obediência Decreto Põe aqui Acho que eu vou acabar nem recrutando gigante Senão eu vou ter que esperar mais tempo E eles iam se fortificar de novo Esse aqui vai aumentar a renda também Pode tirar esse crescimento aqui agora Vamos botar um negócio que aumenta a renda Aqui pode melhorar Tá no nível máximo aqui também Então não precisa de um negócio de crescimento Mas acho que não tem Então Só ignora Mano, os reis da tumba Tem um exército Saqueando minas de arcoxifre Um pedra da amarga E dois aqui no sofrimento de Valaya Esse cara nem disfarça Que quer declarar gaming Eu já me odeio o suficiente pra isso Estamos com menos 800 de relação Mas sinceramente Não quero prolongar a campanha A ponto de ter que brigar com a renda da tumba Então Só vou destruir o império Como foi Combinado A campanha antiga A gente não pode ficar prolongando muito Assim Carro francos conseguiu me atacar Porque ele já recrutou uma rex guarda Tá recrutando um rex guarda Tá recrutando um rex guarda muito rápido Só que eu ia botar muralha aqui Só que eu ia botar muralha aqui Ah, eles tão fazendo circo lá Esqueci Tem que tirar aquele rex guarda de lá Na verdade não foi o Oxxo A gente pediu o pai Isso foi a facção Achei que tinha sido o Ossland Provavelmente o Henrique Ainda não faço ideia onde esse cara tá Pulou pro outro lado, o exército dele já tá na metade Ele ficou um turno parado e o exército dele tá na metade Acabou de recrutar a horda, ele ficou um turno parado e recrutou metade de um exército Caraca, como pode ser tão quebrado Ataca o Franz aí de novo A gente vai atacar ele, fazer saque Já tá pegando também Regimentos Renomados Por enquanto só tem um Cyborg Então vamos colar do lado dele aqui Vamos pegar esse Edmitter no Mado aqui Pode pegar esse também Que tava no seu exército Só pra ter certeza que a gente vai conseguir matar esse exército Vem pra cá O Glomina Aranha Acho que vai chegar antes ainda Beleza Tudo bom Quer fazer uma aliança? Mas pior que você não tá com ganhar com o Império Talvez quando eu fazer o Cerco eles aceitem Se eu oferecer uma aliança Porque eles ficam irrazoáveis Espera passar o turno A gente oferece e talvez eles ajudem A questão do lado da cidade É só fazer o Cerco e a gente atacar A nossa confiabilidade agora é muito alta Demorou pra sair do muito baixo mas finalmente saiu né Tchau Estarão de paz Estamos chegando no final mesmo É bom que os vassalos param de ficar brincando com vocês Para de gritar aí, o Goblin Ele não consegue parar Vamos ver se a gente vai conseguir interceptar essa galera aqui Conseguimos, excelente Chato pra caramba meu amigo Ok, o Exipere só tem cidade aqui né Eu não estou vendo nenhum outro exército deles Eles desistiram do Cerca aqui aparentemente né Vou começar até a recrutar umas unidades aqui pro Gringor Pode ser uns rapazes Deixar a parada aqui só pra ajudar a defender mesmo Porque eu não vou usar o exército O Goblin Aranha já está do lado aqui Próximo turno o Cerco pode começar O Warfang Tá chegando Vai demorar ainda Eu vou dar uma vez que eu vou usar a subterna aqui pra pular o rio Se não você não vai chegar longe Que é mais rápido eu vim aqui pela província de Nun A pena que os Orcs não tem aquelas construções que aumentam o movimento de campanha né Shrek coloca o chefão do túnel Pode começar a vir pra cá que é a província que você mais ficou na campanha Vou fazer o Cerco aqui em Altdorf Vou fazer o Cerco aqui em Altdorf Vamos ver se eles vão querer botar em campo aberto ou se eu consigo ficar aqui de boa Se eu consigo ficar de boa entre os outros exércitos, excelente E aí mano, quer participar da guerra contra o Império? E se eu te pagar bem pouquinho mesmo Eu não posso oferecer... Na verdade é só fazer isso aqui ó, peraí Tira esse negócio de Num Tira alguns rapazes Aliança de defesa Participar da guerra contra Império Pagamento 5 mil Não Se é alto então peraí Aceitaram e estão do lado da cidade já Eles tem dois gigantes no exército E... já valeu seu vai Então acho que dá até pra gente atacar já Não precisamos esperar ninguém Com a ajuda desses gigantes aqui A gente consegue ganhar tranquilamente eu acho Na verdade eu vou tentar atacar o exército do Globinaranha ainda vai Só pra ter certeza que vai dar mesmo Só pra ter certeza que vai dar mesmo Acho que eles não vão fugir né Estão do lado da cidade já, a gente tá atacando Eles não fugiriam Se eles fugirem a gente usa o Globinaranha mesmo, paciência Mas eu queria a ajuda daqueles gigantes ali Rens de Tigan foram destruídos Muito bom Deias de defesa não, obrigado Até poderia aceitar Estão de guerra com o Império né, mas Não Eu acho que eles realmente Saíram fora do bom Ah, é de boa Ah não, parece que eles estão lá ainda Tem um exército do lado ali Deve ser eles Então vai ser Globinaranha, Asrag e Dubon Fazendo o Circo de Outdorf Pra finalizar Bom, mas deu pra vocês verem também aí Um gostinho já do Gorfeng né Ele é um senhor customizado E ele parece ser bem interessante de ser jogado também E bem forte também De novo fizeram o Circo de Outdorf Eles levam a pedir paz Que isso E aí Que isso Que isso Ó Que isso É É É, ele tá ali ainda, mano Então vamos lá, gente Pro último cerco aqui da Nossa campanha do Azag Então sonhado cerco de Outdorf Não menos do que o de Cara Zakarak, né, afinal é a cidade principal dos anões Mas a gente vai atacar aqui Com a ajuda dos nossos vassalos, vassalos não, aliados E dois exércitos E aí a gente vai encerrar a campanha Vamos pegar mais entes de magia aqui Nossos reforços vão aparecer aqui atrás Então vamos esperá-los Acredito que os dois, né Só tá azulzinho porque Não aparece cor diferente As duas tores aqui Vamos colocar Desse lado aqui Azag vai na frente pra pegar Os arqueiros deles, os espingardeiros Meus monstros aqui vão esperar um pouco Na verdade os trolls já vão chegar ali perto do portão As catapultas mesmo Que acho que já tem alcance aqui, né Então ótimo Modo guarda Tiro modo escaramuça Ok, começa aqui Torre aqui Torre aqui Azag vem pra cá Pega espingardeiro E vamos dar ali Vamos avançar um pouco mais aqui Que eles não tem alcance ainda Outdoor foi obviamente Sacastões no level máximo Então não é brincadeira Vamos jogar ali um Sol púrpura lá dentro Pra eles verem que o terror Finalmente chegou na capital deles Pega aqui Pega aqui os espingardeiros Trolls Agora um de vocês pode vir aqui Botar uma escada Que eles já estão meio zonzo O que está acontecendo Essa aliada está trazendo aqui A montueira, gente Tudo isso aqui pra invadir Outdoor A maré é verde Chegou Quase derrubaram uma torre Nossa Quase Os gigantes já estão Vamos se aproximando aqui também Do portão Então assim quebrar O caos vai se instaurar Até antes disso Cadê o imperador de vocês Pra defender Cadê o imperador de vocês pra defender? Cadê o imperador de vocês Minha aranha aracnaróica pode se aproximar aqui Esqueci de você não Temos muita cavalaria pra matar ainda Pega a luz Tendente Tendente E aí Pega ali Pega ali Pega ali Pega ali Pega ali Vamo lutar mais as muralhas Meus arqueiros também podem subir aqui Os portões dos inimigos foram destruídos Hora da festa Você que veio cuidar da defesa da cidade aqui, meu querido Boa sorte, hein Corajoso Eu não posso invocar os zumbis porque ele já está com o máximo de unidade disponível Bom, ainda temos aqui um tanque a vapor, né, vou começar a dar dano nele aqui Vamos jogar uns debuff no meio Enquanto nossos exércitos vão avançando Parabéns, vocês cavadores do Império aqui, hein A Rick's Guarda Quando a maré verde chega eu não tenho o que fazer Só aceito a morte e é isso Vamo lutar mais Vamo lutar mais E aí gigante, tá paradão aí, mano? A Zaga aparentemente não obedeceu, eu falei pra ele sair dali, né? Cercados, o meio da cidade é nosso, só aceitem a derrota Só falta esse tanque aqui, que ele é inabalável, né? Vamos acelerar aqui enquanto esse tanque é morto, não tem porque ficar enrolando Tem esses grupos aqui, eu acho muito difícil eles voltarem na real, mas vai aqui, né? Vamos jogar mais um parasita aqui 3.300 orcs invadindo o Dorf Tinha que tirar bem mais Beleza, então como eu disse, a gente vai pilhar, 37.499 de pilhagem Pouca coisa, né? Primeiro dos humanos, mate-os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tantos veneram Ok, aqui em Altdorf agora nós temos aqui um intuito de caca Os países verdes gostam de mostrar pra galera que o lugar foi conquistado da maneira mais clara e repugnante possível Esse era o objetivo, né? Aí agora a gente vai ocupar Com a pilha de caca e tudo Altdorf agora vai se chamar Pilha de... não Caca de humano Pronto Só que a gente perde a torre de cocô Mas a gente construiu a torre de cocô e ele devia estar aqui Então, gente Eu vou iniciar essa campanha por aqui Eu não tenho certeza se eu fiz as missões de busca na playlist que já tinha lá Eu vou dar uma checada antes Caso eu não tenha feito Eu vou colocar as batalhas talvez no final desse vídeo, né? Mas, no geral, a campanha do Azag vai ficar por aqui Então, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Divulgue a campanha pra alguém que possa gostar de Orcs Pra alguém que não queira conhecer o universo do Warhammer Pode divulgar a playlist Divulgue o canal Ajude o canal a crescer Porque é muito importante a ajuda de vocês Então, agradeço de coração se você puder fazer isso Vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang E tchau 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 A Vida É É E Vai Chega Bem Beleza Como eu disse the Se eu não tivesse feito as batalhas de busca na playlist que estava lá no canal já antes de eu começar a gravar de novo até o final Eu ia fazer no final do vídeo então estou aqui gravando agora as buscas Para quem não conseguiu ler o texto de baixo O áudio não está desincronizado Aqui no meu jogo É bug mesmo da cutscene Então sugiro que volte para ler o texto Caso não conseguiu Fiquem aqui vocês Basicamente a gente vai atirar neles Até que eles comecem a ir para cima Porque temos artilharia Vamos fazer aquela manobra de flanco E atrapalhar os reforços que estão vindo É, tem que fazer isso mesmo O que ferrou é que os reforços estão vindo atrás de mim A mais bicha vindo do sul Aproximar os catabutos também então Vamos até lá jogar uma margem neles Vamos jogar um sol púrpulo lá no meio Já para fazer eles correrem De preferência em cima do maior número de arqueiros possível Vou de mais para frente a artilharia Que vai demorar até se pegar o câncer Se bem que já temos uns javaleiros Os orques vindo aqui por trás Então Vamos mandar a cavalaria ir lá Magiei no arqueiro deles O azar que também vai ajudar Cuidado dessa galera ali A verdade os orques negros sozinhos Conseguem matando tudo que está ali na frente Vamos trazer os trozos aqui também Será que também pode voltar para cá? Acho que vamos chegar antes deles alcançarem aqui Para dar uma flanqueada na gente Espero Depois a gente põe uns zumbis aqui no meio do caminho Aparentemente o reforço deles é só javaleiro Pronto Assim a investida deles pega nos zumbis e não na gente Os catapultos já chegaram em posição Agora é só começar a atirar Beleza Já pegamos aqui todos os grupos deles Antes que viesse qualquer estrago Os orques negros já estão em posição aqui Acho que para ficar bonito isso aqui a gente tem que dar uma investida Que fenomenal Essa é uma deles Eu vou fazer essa busca Aí eu vou cortar e a gente já vai entrar na outra Porque eu vou ter que recuperar o exército ainda para a próxima busca Um gigante pode brigar com o gigante Atire no gigante Mira nos arqueiros aqui Isso aí Vamos lá rapaz As raios vêm aqui pegar o líder deles Não precisa mais de você Já apareceu o caveiro ali também Então Aqui briga de gigante Pena que não tem animação escronizada dos gigantes Se bem que está um ignorando o outro Daqui a pouco eles viram aliados O meu está só olhando Ae caramba Oh glória Se bem que pela força dos orques negros Acho que eu nem precisei recuperar o exército Acho que eu vou fazer direto Porque a batalha praticamente acabou já É Acabou Então a gente vai fazer a segunda missão de busca diretaço Nem tem porque esperar Retalhador de Aslaga As primitivas armas gêmeas empunhadas por Asraig O aniquilador se chama Retalhador de Aslaga Mas quem é Aslaga? Bom Aslaga é o cara que a gente acabou de bater Vamos agora para a armadura Vamos lá O que é isso? 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 Os arqueiros aqui deles... Os arqueiros meus podem acertar um dos fidalguinhas mesmo Deixa aí as carruagens, cada um perseguindo um grupo que vai dar tudo certo O general deles... Aqui é só uma donzela Se vocês quiserem continuar atirando, eu deixo Só não recomendo vocês pegarem a catapulta Acho que eles desistiram mesmo A janela deles está ali atrás, vamos lá pegar ele Correndo de vez aqui, então pode voltar Já valeu, eles vêm pegar esse aqui que está mais perto Tem todos os monstros em cima da donzela aqui Que com certeza ela não vai querer brigar com vocês Vamos matar um troll ainda Com isso concluímos todas as buscas do azar que estavam faltando É só não tinha feito antes que eu não tinha certeza que já tinha feito Eu só fui olhar depois que acabei a campanha Então agora eu posso dizer para vocês, finalmente Na verdade, deixa eu ler a descrição do item primeiro Ok, vamos jantar os prisioneiros Armadurão do azar Nem uma armadura comum seria digna de um chefe de guerra com uma azar Era necessário um armadurão bem durão Beleza gente Então agora que as buscas estão feitas Nada mais está pendente na campanha Então agora é o tchau verdadeiro Então muito obrigado se você gostou da campanha Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe a playlist da campanha com os amigos Divulgue o canal para os amigos Vamos ajudar esse canal a chegar a mais inscritos esse ano Se tudo der certo Conto com a ajuda de vocês Vejo vocês na próxima campanha e tchau